Então vamos começar com o Geyser aqui, vamos jogar um peão rei aqui com ele O objetivo aqui não é ganhar ou perder ou empatar ou qualquer coisa do tipo É a gente trocar ideia e fazer todo mundo melhorar Inclusive eu mesmo, por que não, né? Várias vezes eu jogo uma partida mal jogada e fico meditando no assunto O Geyser aqui também é stream8 xadrez Se alguém puder colocar aí a Twitch dele, o link aí certinho, agradeço Bem, aqui eu vou jogar essa variante mesmo do BC4 Da Judite Se alguém puder colocar o link aí do Geyser, tem que jogar agora F3 Deixa eu só conferir É que tem uns Dama B6 que a gente sempre tem que vigiar aqui Eu acho que aqui é F3 forçado Nossa, eu tenho que dar uma revisão nessa Dragon aqui É, se Dama B6 que ele acontecia, era Cavalo F5, Dama B2 Falo G7, F8, como que era isso mesmo? Ah, eu sei que tem até Rei D2 que é interessante Ameaça A3 É, eu vou ter que dar uma revisão nisso aí Mas tudo bem Ele jogou Rock e aí agora posso Eu fiz alguma coisa errada nessa ordem Bem, A6 é sempre uma perda de tempo, viu galera? É, nessa... Ah, pendurou o Cavalo, Geyser Ó, eu sei que a sua intenção é das melhores possíveis Eu sei que é atacar o meu Bispo Mas agora eu tomo o seu Cavalo atacando a Dama Tem que ter cuidado Às vezes a pessoa quer jogar muito agressivo E esquece aí De cuidar da defesa, né? Agora, se por exemplo, eu jogar Dama C7 Eu simplesmente eu posso até jogar um lance agressivo Como o Cavalo D6 Não, quer dizer Eu vou defender esse Cavalo aqui primeiro É, eu tenho o Cavalo D6 se eu quiser Pegar um Pião Posso tirar meu Bispo Posso jogar esse É que assim, ó Se eu jogar esse Ele vai jogar S6 E aí? Aí digamos que eu tiro meu Cavalo Por exemplo, pra cá Ele vai tomar meu Bispo Ah, peraí, peraí Se eu jogar esse Ele jogar esse Se eu jogar Bispo D5 Ele jogar S6 Tem Cavalo E7 Dama E7 Bispo toma Torre Acho que eu vou nessa Vou nessa E se ele tomar meu Bispo Eu tomo de Pião Ele defende o Cavalo Aí eu vou ficar com o material a mais aqui Aqui, inclusive, tinha Cavalo Autômico Talvez fosse até melhor, né? Ficava mega duplo ali, né? Mas é, essa posição não pode estar errada também, né? Pra mim Então é o seguinte, ó Pudesse dar um conselho pro Geyser aí Pode jogar agressivo Mas Você tem que lembrar que toda jogada agressiva Tem que ser preparada Adequadamente Senão a agressividade se transforma em pendurada, né? Então assim Quer atacar na Siciliana? Opa, peraí Se eu tomar em Apassan Cai meu Cavalo Mas eu tomo lá Tomo lá E posso tomar em D6 E jogar um final com Quantos Piões a mais? Só um Ah não, vou ter um Piões Peraí, peraí Toma, 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 toma Ah, vou ter dois Piões a mais Quer saber? Eu vou aceitar Eu vou entregar essa peça aqui São dois Piões a mais, né? E ainda quase que trocando as damas forçado aqui, né? Posso até tomar aqui primeiro, né? Não, vamos tomar aqui Pelo menos um Piões a mais Não tem problema devolver um pouquinho o material E assim Uh, eu tenho 29 segundos Peraí Tô aqui viajando, né? Bem, agora eu vou ter que concentrar aqui Para acelerar, né? 29 segunditos É, agora vai virar baixaria, viu galera? Então Não se preocupe Uh, o que é isso? O que é isso? Existe sacrifício de qualidade na dragão Mas aqui não tem motivo Porque, tipo, meu rei não tá exposto aqui Não tem peça para atacar meu rei É A jogada Torre tomou C3 Ela acontece e tal Várias vezes Mas não aqui, né? O Guiz Ele está muito animado Vamos tomar esse Pião Vamos defender aqui Profilaticamente Vamos jogar aqui Acho que a única chance Eu perder essa partida É no tempo, né? Mas Não importa Vamos embolsar mais um Pião Ele vai dar check Vamos tomar esse Bispo aqui Para acabar a firula E bora fazer a Dama Entendeu? Sempre manejando aqui O risco da posição, né? Vou fazer a Dama Vou fazer Opa, peraí Ó, se ele tomar meu Pião do check Troca as torres E aí o final de Reis é De boa Entendeu? É, eu tinha a Peça Mais E tal Devolvi um pouco ali Porque está Para administrar ali Minimizar riscos, né? Sobre a variante Antes deixa eu só conferir Uma coisa aqui Que me deu um branco Ali na posição Só conferir um É uma coisinha boba Aqui só De ordem Tá, se ele jogasse Dama B6 Só estou conferindo Uma coisa Jogar o cavalo F5 Aí esse Esse, esse Ah, cavalo D5 Tem Rei D2 também Como é que está A vantagem aqui Cavalo D5 Cavalo Toma Tu toma Rei G7 E Rock Compensation, né? Tá, beleza Agora eu lembrei Dessa Tá É, o erro do Gizer Principal aqui Foi Primeiro o A6 Já não é a melhor forma Aqui Tipo Bispo D7 Cavalo D4 São outras opções Quando ele joga A6 Aqui se ele quer jogar B5, né? Ele tem que preparar isso Mas é muito lento Assim, essa forma de ataque Digamos que a melhor forma De ele preparar Fosse essa É Essa posição O ataque das brancas Chega muito rápido Isso aqui por incrível Que pareça É meio lento Pode ser que dê jogo Mas não acho legal Eu não jogaria assim De pretas Acho que tem que checar E claro, né? A ordem que foi feita Que foi Aqui pendurou o cavalo E já acabou a partida Depois eu passei um pouco De sufoco ali Porque Estava sem tempo Mas aqui Todo instante Vantagem decisiva Que é essa posição Aí o sacrifício de qualidade Aqui é Mas aqui Ia sofrer Com dois piões a menos Dois piões a menos Aqui Não vou deixar escapar Aí o restante Não vem muito ao caso Dois piões a menos